Ai minha vida, vem meu amor! Cara, tô muito feliz, tô muito feliz, porque agora aqui no canal teremos mais uma marca, a Cintia Multimarkes, né? A Cintia Multimarkes, gente, ela não para, a mulher não para de trabalhar e agora nós estamos com uma nova marca, cara! New Connect, gente, pensa numa marca rica, gente, é uma coisa boa da vida! Cintia Multimarkes enviou uns produtinhos e eu vou mostrar tudo pra vocês! Já deixa o like do amor pra essa nova marca, muita boas-vindas a essa nova marca aqui no canal, com muitos likes do amor, tá? Com muitos likes do amor, se inscreve no canal, você que é uma revendedora Connect, comenta aqui embaixo, amiga, de onde você é? Corrigeão! Aonde podemos se encontrar, tá bom? E vamos começar! Vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui. Ó, a Cintia me enviou aqui a sacoinha com algumas coisas, deixa eu baixar um pouquinho essa luz. Eu tô muito empolgada com o que tem aqui, gente, ó, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, é o Instagram da New Connect e o Instagram da Cintia, você já sabe, tá tudo linkado aqui, os contatos dela, tudo dela, tá tudo aqui embaixo linkado. A New Connect, eu confesso pra vocês que era um catálogo, que é uma marca de catálogo que eu não conhecia, amiga, não, não conhecia. Se você conhece, comenta aqui embaixo o que você acha. Eu não conhecia. E aí a Rogéria, que é a representante toda, inclusive, da Cintia Multimarcas, né, se você quer ser uma revendedora, inclusive, você tem que falar com a Rogéria, o contato dela também tá aqui embaixo, tá? A Rogéria é onde que tá aí, onde vai te direcionar pra essa revenda. E a Cintia Multimarcas, ela revende. Então, se você quiser comprar somente, é com a Cintia. Se você quer revender, é com a Rogéria. Os links delas estão todos aqui embaixo. E quando a Rogéria me enviou uma vez, é, dois, três produtinhos da marca, gente, eu fiquei encantada que um deles é um creme para seios, que ele firma os seios e também dá uma enchidinha. Também dá uma aprendicida nos seios da nossa vida. O que acontece? Eu amei, me apaixonei, porque eu testei ele a fundo. Eu preciso vir aqui fazer um vídeo pra vocês explicando. Agora vai ser melhor, né, porque a gente vai ter mais produtos pra conversar sobre a marca. Então, assim, uma marca que eu percebi que é rica, tá? É uma coisa muito rica, é uma coisa muito boa, de ótima qualidade. E a Cintia me enviou uns... Ela me enviou um monte de coisinhas. Eu não sei pra que finalidade é. Vamos abrir, porque eu tenho aqui... Quando a Rogéria me enviou, ela me enviou esse creme de seios, me enviou uns abonetes íntimos, que eu amei de paixão, e me enviou um vidrinho de rosa mosqueta facial. Então, eu vou juntar todos esses produtos e eu vou fazer um vídeo só pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá, o que a Cintia me enviou. Primeiramente, ela me mandou aqui um gel aloe vera hidratante facial. Eu tava vendo na revista, né, no catálogo da New Connect, os produtos faciais. E, cara, é muito top, gente. É muito top, é uma coisa melhor que a outra. Tipo, a gente ama skincare, né? A gente ama a rotina facial e só tem coisa boa. A gente, por exemplo, ela mandou um kit aqui, né, ó. Ela mandou hidratante facial, ó, da New Connect. Aí tem uma embalagem bem firme, sabe? Uma embalagem bem resistente, né? Que eu gosto muito de embalagens resistentes, porque me ajuda no dia a dia. Porque eu sou desastrada, então eu preciso de coisas resistentes. Olha aqui. A Cintia me enviou também. O que que é isso? Ai, meu Deus. Emulsão para limpeza facial. Pronto, vamos fazer um skincare aqui, né? Skincare usando aí a linha Elinier. New Face Elinier da New Connect. Chama a linha, tá bom? Ó. Essa daqui é uma emulsão para limpeza facial, gente. Ai! Andou também. O que que é isso? Acho que até vazou. Loção calmante, erva doce e azuleno. Só que ele, alguma coisa vazou aqui dentro. Será que foi ele? Tá meio molhadinho, ó. E é cheiroso, bicho. Cheiroso. Loção calmante. Bom, como é que usa essas coisas, eu não sei. Mas eu vou fazer aqui uma rotina skincare e vou testar com vocês, tá bom? Só tô mostrando mesmo. E mandou também, por último, óleo facial vitaminado. Inclusive, o de rosa mosqueta, ele também vem assim, ó. Também vem assim em vidrinho. Vou pegar pra vocês os outros que estão lá. Pera aí. Ó, esse daqui, ó. Óleo facial revitalizante rosa mosqueta. Olha assim. Eu tô usando ele tem muito tempo, gente. Parece que o bicho não acaba nunca. Olha só. Tá aqui ainda. Porque ele é um óleo, né? E ele é um óleo bem consistente. Embora a pele não fica peguenta, não fica oleosa. Não, não fica. A pele absorve muito rápido. Então, ó. Agora temos esse óleo também, ó. Óleo vitaminado. Então, já temos aí dois óleos da New Connect. Tô louca pra usar esse verdinho que a Cynthia me enviou. E aí, ainda desses produtos que eu recebi da Rogéria, na época, que foi quando eu descobri a New Connect, ela me enviou também esse sabonete líquido íntimo, que já acabou. Nós não tem mais nada. E eu adorei de paixão a textura dele. Eu tenho aquele efeito meio fresh, sabe? Geladinho, que eu também gosto. E ela... E eu amei. Acabou, ó. Compraria muito outro desse. Vários benefícios, né? Que eu preciso fazer um vídeo mais completo, explicando melhor pra vocês. Só pra mostrar mesmo, pra gente conhecer aí essa marca que eu não conhecia. Eu acredito que muitas de vocês não conhecem. Porque quando eu fiz a enquete lá no Instagram, a maioria, 90%, colocou que não conhecia a marca, né? Parece que ela é nova aí no mercado também, enfim. E por último que eu tenho aqui deles, é o creme enrijecedor para sales, que quem me segue lá no Instagram viu que eu sempre tô postando vídeo falando dele. Que ele é um creme que ele também deixa os seios firmes, né? Nós temos aqui no nosso canal um vídeo que faz muito sucesso, que é o creme de firmador de seios da Abelha Rainha. Ele também tem o mesmo propósito, porém, ele é tão bom quanto a Abelha Rainha, tá? Os dois são ótimos e a gente vê resultado. Mas eu usando ele, parece que eu vi o resultado mais rápido. Tipo, o da Abelha Rainha eu consegui ver em um mês, mais ou menos, usando dia e noite. Ele, com uns 20 dias, eu já senti diferença. Porque já fazia tempo que eu não tava usando da Abelha Rainha, já pra eu testar esse, entendeu? Então, eu já comecei a sentir aquela sensação de seios, que parece que meu seio tava inchado, parece que meu seio, quando eu tô menstruado, né? Porque eu expliquei pra vocês, que parece que eu tô menstruado, que o seio fica meio inchado. Mas a diferença é que não dói os seios. É o efeito de firmeza mesmo que o creme que dá nos seios, né? Que faz essa sensação, a gente sentia essa sensação. Então, ele é tão bom quanto o da Abelha Rainha, mas eu vi o resultado com ele mais rápido. Coisas assim, pouca, sabe? Os dois são ótimos. A diferença é que o da Abelha Rainha é mais barato. Vou ser sincera com vocês. O da Abelha Rainha é mais barato que esse. Mas os dois são ótimos, maravilhosos. Eu tô muito feliz, Cíntia. Tô muito feliz que agora temos aí também a New Connect. Aqui no nosso canal, cara. Tô muito ansiosa pra gravar vídeo pra vocês, usando essas coisinhas de pele. Eu ainda não sei como usar. Eu ainda não sei como usar. O que vem primeiro? A função de limpeza. Eu acho que primeiro vem esse, né, ó. Aplicar diariamente com algodão no rosto para manter sempre a pele limpa. Então, acho que não é sabonete facial. Deixa eu ver o outro. Aplicar diariamente com algodão no rosto para manter a pele sempre limpa. Os dois são, acho que, a mesma função, pelo jeito, né, gente? Ó, loção calmante, loção de limpeza. Isso que ela me mandou foi um gel hidratante facial, né? Pra usar aí depois da limpeza, né? Após a pele limpa, aplicar o gel com leve movimento circulares até a absorção total do produto. Então, a gente tem que testar toda essa linha maravilhosa e saber como é que vai reagir na nossa pele, né? O que eu mais tenho aqui é produtos faciais. Você sabe que eu amo skincare. Tem vários vídeos de skincare aqui no canal. Então, você fica por dentro. Que teremos agora também playlists com produtos da New Connect pela Cintia Multimarcas. O conteúdo dela tá aqui embaixo. Se você quiser adquirir algum desses produtos, é só você entrar em contato com a Cintia, tá? Você quer comprar. E você quer ser revendedora, você pode chamar a Rogéria. Os links delas vão estar tudo aqui embaixo pra vocês poderem ir direto pro Instagram delas. Tem o contato delas no WhatsApp. Pra vocês também chamar elas pra conversar, tá bom? Tô muito feliz, Cintia. Muito obrigada por ter recebido essa novidade aqui no canal. Que eu espero muito que vocês todas gostem do conteúdo da New Connect aqui nesse cantinho. E a New Connect, ela tem várias linhas. Ela é um catálogo mesmo. Tem maquiagem, tem coisas de cabelo, pele, produtos faciais, tá? É um catálogo mesmo completo com várias coisas, né? Não é só voltado pra limpeza facial como a Cintia me mandou aqui os produtos. Não. Também tem maquiagem, produtos de cabelo, entre muitas outras coisas muito legais. Deixe o like do amor se você gostou desse recebido, desse bate-papo, dessa nossa conversa com essa nova marca, com esse novo catálogo, com essa nova linha aqui no canal. Se inscreve no canal também pra gente ficar mais juntos, tá bom, minha vida? Um beijo no coração, meu lindo! Gente, se encontro no próximo vídeo. Se encontro aqui. Beijão. Até lá.